Luciana Boatê A gente vai ter que olhar pra essa cidade e pensar tudo que a gente quer transformar Mas acima de tudo a gente quer transformar essa cidade numa cidade segura para mulheres Numa cidade onde as mulheres tenham voz Que a gente não seja apenas aquelas que vão ficar ao largo ou ficar atrás sem sermos ouvidas Vamos todos juntos com o Marcelo Freixo, vamos transformar essa cidade, gente Lula Freixo! Lula Freixo!